Alô galera, e aí, tudo bem? Estou aqui em uma das maiores cachoeiras do município de Planalto da Serra Eu vim aqui para mostrar para vocês Que praticamente nem água está escorrendo mais aqui na cachoeira É triste, é triste de se ver Uma mudança de água que é essa cachoeira E agora praticamente está cortada toda a água da cachoeira Essa é uma das maiores cachoeiras do município aqui de Planalto da Serra Vou mostrar para vocês aqui em outro ângulo a cachoeira Aqui do rio Bananal Uma das maiores cachoeiras do município de Planalto da Serra Praticamente a água praticamente secou Está caindo bem pouca água da cachoeira Bem pouca água mesmo Aqui é o leite do rio Praticamente a água está só entre as pedras mesmo passando aqui Alô galerinha, cachoeira do rio Bananal Aqui no município de Planalto da Serra Mostrar para vocês como é que está bonito por aqui Estamos aqui firme Aqui no município de Planalto da Serra Boa galerinha, estamos aqui no rio Bananal Olha o espetáculo A natureza é linda aqui em Planalto da Serra Matou-se o fogo Aqui no município de Planalto da Serra A natureza é linda aqui no município de Planalto da Serra A natureza é linda aqui no município de Planalto da Serra